Música de introdução E fala aí pessoal, beleza, eu tô aqui com vocês Mais um vídeo aqui de vocês, pessoal, tamo aqui no Minecraft com mods Ih, já que fazia um tempinho já que eu não trazei aqui Então, bora aqui, bora, 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 que hoje tem trabalho pra fazer Porque essa indústria aqui não pode parar não Porque senão, tchê, não vai pra frente não E bom, vocês podem estar percebendo, pessoal, que eu mudei o portal, ó, coloquei ele ali Porque depois que eu fui pensando aqui, eu vou usar agora, nesse exato episódio, pessoal Então, bora lá Deixa eu arrumar aqui um negocinho aqui, como é? Como é? Como é? Como é? Ah, pronto Esqueci de dar o cronômetro, eu tô tentando cronometrar agora, pessoal Pra mim poder... Tá... Ah... Pra mim tá vendo mais ou menos quanto tempo de vídeo tá, entendeu? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo E eu sei que bastante gente não tem muito tempo pra assistir Ainda mais que comecei as aulas, então Até eu comecei as minhas aulas, então já sabe E bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o Cart Assembler Não é muito difícil, só precisa desse simples PCB Que é fácil de se fazer E pedra Primeiro vamos ver se nós temos pedra lisa Não, não, não Nós não temos pedra lisa e nem pedra Se quer, nós não temos Oxi Nossa, tá vindo um pacô aqui, mas só que não É pedra que vai fazer O que eu tô fazendo aqui é precisar uns carvão Nossa energia, pessoal, tá muito boa Tem essa batbox cheinha E essa outra batbox quase na metade Esse Skull Dust que eu tô fazendo já pra mim fazer É, mais painéis solares Então bora que já começar a craftar aqui Que vai precisar de ferro, ouro e redstone Ferro, nós tá Rico Estamos Cheio de ferro, nós Fazer aqui dois Que é a quantidade exata que nós vai precisar Beleza, dois feitos Precisamos agora só das pedras Já acho que já fez já as quatro Três na verdade São E quatro ou três? É quatro Aqui, 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 aqui Isso aqui, isso aqui E ferro aqui, aqui, aqui E tá aqui nosso cart Assembler Que vamos pôr Onde não é põe? Será que põe aqui? Vou põe ali Porque senão vai ficar muita coisa aqui Eu tenho que colocar mais É, mais vai ficar bastante Então, vamos pôr então aqui Epa, deu uma travadinha Vou colocar aqui Beleza, só vou fazer um negócio aqui Pra não travar muito Eu dei aqui Deixa eu ir em 60 Aí, beleza Pelo menos assim não trava muito o jogo E fica melhor pra vocês Bom, tá aqui, pessoal Esse aqui é bem complicado de ver Esse aqui, mas é muito simples Quer ver, eu só vou colocar esse coque aqui Ih, não vai coque não Ah, pensei que funcionava com coque Ah, só vai carvão então Beleza No problem Acho que a pedra já deu já Tá bom já Porque não vamos empacar o sistema ali Acho que já acabou a pedra Essa aqui é a última Beleza Só pra mim não deixar misturado ali Mas beleza Agora bora fazer um É... Well Cadê alguma vez? Tá, só preciso fazer essas wheels Eu vou fazer de madeira mesmo Então acho que vai Ah não, apesar que ele ferra É melhor pra mim fazer Então bora fazer, ó Duas Então vai precisar de um ferro e stick Então Dois ferrinhos E oito stick Que beleza Fazer aqui Os par Eu esqueci de ter pegado mais Ferro Que não vai precisar Como se fosse fazer um marnicart Aqui assim, ó Só que não vai fazer esse marnicart Esse vagão Vai fazer sim Esse daqui Vocês vão ver por que Vai colocar ele aqui E tá aqui nosso carrinho Ó Que bonito Coisa feia Mas bom Isso aí pessoal Eu vou fazer mais pra frente Conforme os episódios Agora primeiro Eu vou fazer aqui Os trilhos Lembra que eu falei Que o coque Que negócio do coque É precisar Então Eu vou fazer isso agora Entendeu Porque ó Quantos tipos de trilhos Existe E não é aquela Craft normal Ah vai que stick Vai ferro E ferro E dá os dezesseis Não Aqui dá mais Só que é mais difícil De se fazer Precisa desse Trilho normal Só que não é fazendo assim Tá pessoal Não, não é assim Só colocar Seis E já dá oito Então bora que fazer bastante Aqui vamos pegar Doze ferro Aqui beleza E colocar na rolling machine Aqui beleza Só não é ligar aqui Não, não tem coque Vou pegar esse coque nosso Botar aqui E tá aí Já tá fazendo Já nossos Trilho normal Enquanto nisso Vamos adiantar Que essas guias de madeira Precisa dessas travessas De madeira Que faz ó Ó como Ó como Garrafa de criosoto Que é o que nós Tá produzindo lá Então bora pegar aqui Vidro Ou até mesmo balde Porque balde é mais Que compensa mais balde Deixa eu pegar aqui Seis ferro Seis não Nove vai Três balde Não tem balde É Não tem balde Fazer aqui então balde Ah eu tenho só esse aqui Mas esse aqui eu uso Bora lá catar os criosoto Três baldezinhos ali De criosoto De boas Depois eu tenho que colher Essa plantação de rubber ali Que tá Já tá no ponto Então bora pegar aqui ó Um balde Dois balde E três balde Ainda tem bastante ó Vinte e cinco Cada balde cabe Três vírgula cinco Três vírgula dois Ah não Ó isso aqui serve como Liquid fuel Ó interessante Será que funciona Pro industrial craft Caso eu tenha bastante Desse negócio É um bom Tipo de energia E ali tem uma pirâmide Eu não lembro se eu fui nela Acho que não Deixa eu ver Se tiver tênis até aqui Eu fui Tem Já fui lá já Aí beleza Tá aqui Vamos pegar nossas madeiras Vamos fazer aqui Lages Fazer aqui Que beleza Fazer aqui Um Dois Três Pra você ver Como é Difícil Eu tenho madeira aqui Lá tem uma craft Então dá pra fazer lá Só que antes Calma aí Tive um negocinho aqui Que eu acho que deve ter parado Vai vai Corre 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 Eu sabia que tinha parado Fazendo Já vou desligado Aí Beleza Fez os dezesseis Já deu Já Vai desperdiçar um pouquinho Mas tudo bem Vai desperdiçar um pouquinho De calor Beleza Bora pegar aqui Mais Mais Coque Querozoto Beleza Três baldes Vou fazer Então aqui Mais Um Mais Outro Aqui Mais Uma Aqui Temos seis Sete Oito Ok São mais dois baldes Ok Sete Oito Dá pra fazer Bastante Olha Faz poste de madeira Lol Disso eu não sabia Dá pra fazer Já Duas guias Dá pra fazer Uma stack De trilho Já Então Já é o suficiente Já pra nós Já Porque eu vou utilizar Mais do que o suficiente Né Agora que fazer Nossos Trilhos Já temos aqui As guias Temos os Meio que As partes onde vai segurar E temos os Sessenta e quatro Trilhos Agora se desce Se perguntar Pra que Você quer trilho Calma Que eu já vou explicar Que é uma coisa Primeira Fase da automatização Isso daí Vai gerar Bastante Energia Pra nós Isso aí Já vai dar Composito Um Tá Esqueci o nome da palavra Vai adiantar um pouco Nós Vai acelerar Na verdade A produção E eu tenho que fazer agora Detector Cadê Aqui Achei Esse azulzinho aqui Advanced Detector Rail Simples Pressure Plate Ferro De boa Temos aqui Pedra Só vou precisar de Deixa eu ver Faz um só Não Faz dois Exatamente Vou precisar de dois Essa conta certinha Vou precisar de ferro E duas redstones Uma só Uma só Uma redstone E seis ferro Opa Foi demais Que beleza Seis As placas E Aqui Advanced Detector Rail Vamos dormir rapidão Pra não spawnar Mob aqui Não quero nenhum Creeper Me assustando Beleza E pessoal Eu queria agradecer Também aos Oxê Eu escutei um Brody Blaze Tá ok É Pessoal Eu queria agradecer Pra vocês E aos Trinta e dois Inscritos Eu sei que pode ser Pouco pra muitos Mas pra mim já Já é bastante Já E eu queria agradecer A vocês Por serem Inscritos Aqui E estar Me ajudando Eita Errei Ai Ai não 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 Mata 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 logo Mata logo Mata logo Nossa pessoal Nunca Entre na água Quando tem um esqueleto Porque Morte não acerta Vou matar aqui Morre Morre Morreu Tô brincando Mas bora lá Fazer Como a gente Tava fazendo Aqui Pessoal Já deve Estar com uns Dez minutinhos De vídeo Bora aqui Pegar os trilhos Bom Primeiro aqui Já vou deixar Ah Só que A gente precisa Dessas lajes Aqui Vocês vão entender Por que Mais pra frente Cadê Ok Tem umas aqui Vou fazer mais Preciso catar Pedra Meu Deus A coisa mais fácil Do Minecraft Eu não tenho Legal Caraca Descoito Não Tá Bora aqui Cavar aqui Ó Uns Quatro E Deixa eu ver É A coisa É Aqui Sim Dessa parte Aqui inteira Vou colocar Laje Aqui 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 Colocar aqui Também Aqui também Vou colocar aqui Também Essa outra parte Vocês vão entender Por que Pessoal Logo logo Vou estar explicando Pra vocês E aí sim Vocês vão estar Entendendo Por isso que eu fiz Bastante Laje Porque as cinco Que tinha ali Não ia dar E eu acho Que essas quatro Aqui não vai dar É Sabia Ai meu Deus Morri Tenho que fazer Mais Pedra Frita Ficou meio que estranho Mas é Deixa eu ver Cadê a nossa pedra 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 Aqui Fazer mais seis Tá bom Censinha Ferro Vou montar Né Que eu tô Precisando De um Bastante Nossa plantação Aqui de linha Já tá Crescendo Que é da Flex City Uma ali Já tá Bem ó Bem alta E eu tô Uma dúvida Pessoal Tem duas formas De colher Ela Ou quebrar Desde o chão Que assim Ou Tem como quebrar Meio que assim Eu queria saber Caso alguém Saiba Escrever nos comentários Por favor Pra ver Se ela cresce Novamente Se eu quebrar Em cima Ou não Entendeu Eu queria muito saber Porque senão demora Muito Ai Que merda Mano Não Mas tudo bem Acontece Quem nunca quebrou Uma semente Do nada Bora pegar Aqui nossas pedras Aqui E fazer mais Lages Aí dê mais doze Que já é o suficiente Bora botar uma aqui Ali Opa Errei Como é Botar aqui Criando as terras Aqui Pode já voltar as terras Aqui assim Eita É o ruim É o ruim Dessa Essa mine É isso Essas terras Elas quebram muito rápido E aqui Eu vou estar colocando Trilho detector Avançado E ai meu deus Coloquei Ah não Foi Tinha largado um pouco E aqui Eu vou pôr outro Ou lá Acho que melhor lá É Melhor lá Realmente Eu coloco ele aqui Vamos ver se ele vai catar a curva Beleza Catou Agora se eu não vai fazer assim Beleza Tá aí Esquema aqui da nossa Nova aquisição futura Vou colocar só mais uma aqui Só pra prevenir Aqui assim Aqui pessoal Isso aqui é nada mais Nada menos É do que uma Plantação automática De Árvore Olha Serve como tesoura Uhul É bom vocês verem aqui Que dai pelo menos vocês vão achar Que eu peguei no criativo Deixa eu até colocar Se não Que foi recente no canal É preciso que eu pegue no criativo Esses negócios Mas é zero criativo Aqui Já vou tirar essas árvores aqui Pra não atrapalhar E eu cliquei de novo ali Ah Pra você ver a utilidade do Do motosserra Beleza Eu coloquei essas lajes aqui Pessoal Pra que? Olha A laje quebra rápido mesmo Ou Isso aqui não serve como picareta não Né? Ah bom Porque meu desejo Já seria uma inovação Tantantam Bom Eu coloquei essas lajes aqui Pessoal Pra que? Pra não plantar as árvores aqui Porque aquele carrinho lá Pessoal Eu vou equipar ele Para Cortar árvores Sim Por isso que eu tive que fazer Esse outro tipo de carrinho Assim Cart assembler E tal Tá Beleza Bora guardar aqui os itens Esse aqui Quanto tempo de vídeo tem Tem uns É Já deu tempo já Então Pessoal Esse vídeo aqui vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já dei uma adiantada Já nos planos futuros Da nossa indústria Que Isso aqui Pessoal Vou poder fazer energia Porque não sei quem sabe Mas no gerador Aceita madeira Então posso meio que fazer Automaticamente Ele mandar A madeira Ou até menos fazer Charcoal Do Charcoal Ele ir E mandar pro generator E o generator Vai transformar a nossa energia Daí Pra nós fazer uma outra sala Que aquilo ali É só indústria Sério Aqui vai ter muita construção Que nem Isso aqui é a sala de tanque Aquilo ali é a casa dos funcionários Aqui é a indústria Vamos ter plantas automáticas A casa das máquinas Não A indústria vai ficar aqui É onde vai ficar as casas das máquinas É as casas das máquinas aqui E Há O lugar onde vai gerar Toda energia Pra todo lugar Da nossa fábrica Pessoal Por isso Eu vou estar depois fazendo Um par de gerador Daí eu vou fazer um sisteminha Pra mandar Os carvão Ou Até menos as madeiras Pra produzir energia Através da base da madeira Que isso Só vai dar Ó Uma energia boa E limpa Limpa não né Porque Vou estar desmatando Mas vou estar plantando de volta né Mas pelo menos E é isso mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de avaliar o vídeo Se inscrever no canal Que eu acho que vocês inscritos E Seguem no twitter E Curtir a página do facebook E é isso mesmo pessoal Espero que vocês tenham gostado Falou Fui Tchau Fui Tchau 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 Tchau